Oi gente, sejam bem-vindos ao meu closet. Fazia um tempão que eu queria gravar esse vídeo e hoje eu decidi gravar pra vocês. Mulheres têm o sonho de ter um closet e eu consegui realizar esse sonho algum tempo atrás e o meu closet já foi um lugar bem cheio de coisas, agora tem bastante coisas ainda mas bem menos e a intenção é ter menos ainda. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se vocês quiserem saber como é o meu closet, vem comigo. Quando eu decidi fazer o closet aqui em casa eu decidi fazer um espaço assim todo aberto, então eu fiz ele todo aberto no quarto porque é uma forma de você se policiar e manter mais organizado, afinal um closet vira uma bagunça se você não consegue manter organizado, fica tudo zoneado. Eu tenho bastante coisa sim, só que eu já tive muito mais hoje eu tenho bem menos, então faz bastante tempo que eu não compro nada, mas eu tento tirar mais coisas desapegar mais coisas ainda porque eu quero reduzir o máximo que eu puder pra eu poder utilizar as roupas de uma melhor forma. Não sou minimalista, não estou aqui pregando nada que você tem que reduzir, que você tem que doar, que você tem que fazer as coisas nem posso fazer isso porque eu tenho um closet cheio de roupa, mas como esse espaço é só pra mim, o que acontece? Eu deixo tudo espalhado, então aparenta que eu tenho muito mais do que eu tenho, do que eu já tive e eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu sou uma pessoa que gosta, assim, de dividir coisas por cores, assim deixar, tentar deixar o mais organizado possível. Então aqui nessa parte de cima eu deixo as blusinhas então eu gosto muito de branco, gosto muito de preto, mas se você ver é uma coisa assim meio básico, tem algumas coisas estampadas mas de um modo geral é tudo meio basiquinho, assim, não tem muita coisa assim que é nossa, tenho mais as roupas de calor que aí tem bastante coisa. Não tenho essa coisa, ai do dia a dia, ai de sair, ai de não sei o que então assim, se der na pele eu uso mesmo, então não tem isso. Ali eu tenho as minhas camisas, eu sou uma pessoa que sou apaixonada é uma das coisas que eu mais uso, com calça jeans, tudo, eu amo demais, amo de paixão, sempre fui apaixonada por camisa e aqui, gente, é onde eu tenho alguns blazers, então eu tenho blazer preto, blazer cinza, alguns brancos, cinza uns coletinhos também eu tenho porque eu gosto bastante. Essa aqui, inclusive, olha, era uma jaqueta e aí com aquele cor ecológico e ela começou a descascar na manga, eu ia perder, aí eu pedi pra minha tia fazer um colete e olha como nem tudo está perdido, você pode reutilizar, você pode remodelar. Aqui também eu deixo pendurada algumas das minhas bijuterias, então eu peguei um cabide que era de gravata e coloquei, ó, penduradinho porque é mais fácil pra não embolar, porque se não, embola tudo. Vem as cinzas pretas, então algumas blusas de moletom e aqui desse lado, onde eu tenho os blazers, eu tenho blusa mais grossa, então eu tenho as blusas de frio que são mais grossas que são esses estilos assim, jaquetas de couro, então eu deixo tudo aqui embaixo. Olha, pra quem não sabe, eu sou corintiana então eu tenho aqui, ó, super fofinho, quentinho. Na parte de cima do closet eu deixei pra colocar roupa de banho são coisas que a gente usa no dia a dia, então eu deixei na parte de cima que são os módulos maiores Então aqui eu guardo as minhas calças jeans, então desse lado aqui tem as calças jeans, calças mais escuras, calças pretas no meio eu guardo as calças mais claras e no cantinho eu guardo as calças pretas de trabalhar então você pode ver que tá bem vazio, então eu tenho algumas caixas lá embaixo, tecido de festa, coisa que a gente acaba não usando no dia a dia, né, então eu deixo dentro das caixas todos limpos, embaladinhos pra que quando eu precisar estejam todos em ordem. Aqui são meus perfumes, né, desodorante, creme Aqui são as minhas bolsas. Olha, eu não tenho muitas bolsas, porque eu não sou a maluca das bolsas então tem mais três ali que são maiores. Aqui ficam os meus bonés Aqui ficam as melissas que me restaram, porque eu tinha uma coleção de melissa e eu fiz um desapegão E aqui ficam os meus vestidos. A parte acaba sendo bem coloridinha mesmo, diferente do básico lá do dia a dia do branco e do preto. E aqui ficam algumas blusas minhas maiores, assim, casacão mesmo de frio Porque, como eu disse, eu detesto frio. Aqui ficam os meus sapatos, então, nessas três partes de cima ficam os sapatos mais de salto altos. Aqui ficam os sapatos do dia a dia, chinelo, tênis tênis pra correr, né, que eu sou muito fitness, só que não. As botas de inverno, então, ficam ali embaixo Ali fica a minha balancinha e um espelhão aqui, pra gente poder se ver. Gente, é meu xodózinho É uma cômoda que eu queria demais. Tem minhas bijus, ficam aqui os meus óculos, relógio Então, isso era uma coisa que eu queria muito, mesmo não tendo muito espaço Eu fiz questão pra poder separar tudo direitinho, pra ficar mais fácil, né, de usar e aproveitar bem os espaços Nessa segunda gaveta é calcinha e sutiã, meia, não vou abrir pra vocês, porque, né, aí é muita intimidade Nessa terceira gaveta, metade dela, eu tenho algum sim, mais ou menos organizado, né Ali eu tenho outras coisinhas também, de calcinha e sutiã, de lingerie Aqui, gosto bastante, que são minhas gavetas de lenço, né, de toca, lenço Tem algum chapéu aqui pra quando fizer calor Mas eu gosto muito, inclusive eu já fiz um vídeo de lenço pra vocês, eu vou deixar aqui linkado Deixa eu guardar aqui E na última gaveta, gente, aqui são os meus pijamas Estão meio bagunçadinhos e lá são roupas de academia Ali Se Deus quiser, um dia eu volto a malhar Música Música Quando eu tô tomando banho, eu já tô pensando no que eu vou usar E isso tudo depende também do que eu vou fazer no dia, né Então se eu tenho alguma reunião, se eu tenho alguma exposição Sou bem eclética também, apesar de vocês verem que tem bastante coisa básica dentro do meu guarda-roupa Mas eu sou uma pessoa que durante o dia, muitas vezes eu gosto de estar de tênis, gosto de estar de blusinha assim, gosto de estar de legging Às vezes eu tô extremamente montada de salto alto, às vezes eu tô de jeans toda rasgada Gente, então é isso Esse foi o tour pelo meu closet Eu espero muito que vocês tenham gostado Abrir um pouquinho mais pra vocês, assim, das minhas coisas pessoais Eu vou fazer um vídeo do quarto de gravação, do quarto onde eu faço os tutoriais E também da minha penteadeira atualizada Voltem no primeiro vídeo desse mês, que foi onde iniciou o VEDA Tá rolando desapego no canal, né Vai rolando desapego Quando eu fizer o vídeo da penteadeira, vocês vão ver que eu vou tirar várias coisas também pra desapego Na descrição do vídeo tem o link pra participar do desapego Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau, tchau